Agora, no Show da Onda, dicas de saúde para você viver melhor. Como proteger os filhos das drogas é uma das maiores preocupações dos pais. Principalmente quando os filhos iniciam a adolescência a partir dos 12 anos e eles começam a sair sozinhos, a ir para as festas sozinhos, sem a presença dos pais. Então isso gera uma preocupação, uma angústia nos pais. Como proteger os meus filhos? É claro que é impossível de impedir que os nossos filhos, em algum momento, tenham contato com as drogas, quer que sejam ilícitas ou lícitas, como o álcool, por exemplo. Então, como protegê-los disso? O importante é nós criarmos vínculos com eles. Porque em algum momento eles vão ter contato com as drogas, através de um colega, numa festinha. Então, a gente precisa criar vínculos com os nossos filhos. E como é que nós criamos vínculos? Esses vínculos começam a ser criados desde o início, desde a primeira infância. A gente participando da vida deles, uma participação de qualidade, brincando com eles, ouvindo muito eles, demonstrando para eles efetivamente que eles são importantes para nós, que eles são importantes na nossa vida. E a gente demonstra isso com ações, colocando o nosso tempo, partilhando o nosso tempo com eles. Então, tudo isso, a gente vai criando os vínculos desde o início. Por quê? Porque quando ele tiver algum contato, ele vai acabar contando. Ou quando ele fizer alguma besteira, e os nossos filhos, crianças ou adolescentes, vão fazer várias besteiras durante esse período, O importante é que quando ele fizer a besteira, a primeira pessoa a ligar seja para você. Se você tem um vínculo muito forte com ele, pode ter certeza. Quando ele fizer besteira, a primeira pessoa que ele vai ligar é para você. E sendo você a primeira pessoa a saber disso, fica muito mais fácil de resolver os problemas criados. Porque quando um filho ou uma filha procura, liga primeiro para um colega, para um outro, a chance de o problema aumentar é muito grande. Então, nós temos que, ao longo da infância, da adolescência, a gente vai criando vínculo com nossos filhos para que eles possam confiar em nós nos momentos que eles fizerem coisas erradas. Você ouviu Dicas de Saúde. A sua saúde em dia. Onda Oeste Multiplataforma.